Quando falta dinheiro, sobra desespero. A educação financeira é a chave para a liberdade econômica. Aprenda a gerenciar seu dinheiro com sabedoria e transforme sua vida. Investir em conhecimento financeiro é o primeiro passo para sair do sufoco e alcançar os seus sonhos. Lembre-se, a educação financeira é o melhor investimento que você pode fazer. Clique no link fixado nos comentários e transforme sua vida agora. Durante essa pandemia, eu escrevi o meu livro, escrevi o livro da minha vida artística. Que legal. Você vai fazer um filme, né? Não, que filme, nada. Falar em filme você não está nem curtindo, né? Não, não. Você viu a série do Silvio lá? Não, aquilo foi uma coisa horrível. Aquele documento do Silvio. E eu paguei R$34,90 e eu quero minha grana de volta, que eu achei ruim também. Aquilo não foi respondida. Eu vi umas coisas lá que eu falei, isso aí, eu não lembro. No que diz respeito ao meu pai, aquilo foi uma palhaçada. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Tanto é que eu vi três capítulos e parei. Mas é legal que, assim, eles poderiam ter feito uma pesquisa, porque todo mundo... Por que não pergunta? Por que não pergunta? Exatamente. Ah, não, vamos fazer uma coisa poética. Não, então pra que faz? O Rodrigo Faro gravou, filmou a história do Silvio. Eu acho que é o filme, né? É, o filme. Eles me consultaram. Porque você sabe todas as histórias. Eu sou amigo do Silvio há 68 anos. Eu conheci o Silvio em 1954. Imagina. Então eu sei da vida dele. Todas as histórias. As coisas dele, as histórias dele. E esse documentário foi muito triste. O cara foi de uma infelicidade total. Principalmente no que diz respeito à figura do meu pai. Meu pai jamais falaria com alguém da maneira que aparece no filme. E dando a impressão que o Silvio tinha dado um tombo nele. Tinha dado uma rasteira. E justamente ao contrário. Pelo amor de Deus. O Silvio salvou o baú. E o baú é o baú porque o Silvio tomou conta. O Silvio tirou o baú do buraco que estava. Um ano depois, ele falou com o meu pai. Olha, tá tudo zerado, mas pra ir pra frente tem que ter prêmios. E pra dar prêmios tem que ter uma carta patente. Vamos comprar a Sexta de Natal Amaral. Que tinha antigamente, aquela Sexta de Natal, né? Meu pai disse, olha Silvio, fica com tudo. Eu não quero nada. Você já me tirou desse buraco. Essa é a verdade. E no filme, no documentário, mostra meu pai gritando com o Silvio. Nunca, né? Pegando um papel assim. O Silvio assina o papel em branco. Papel em branco, não. Papel sem ler. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Dentro de um circo. Que meu pai tinha dado um circo pra brigar com o circo. Falou que ele nunca chamava de peru também, né? E o Silvio pega aquele papel. Olha assim, meu pai saindo, como que diz? Olha, dei o golpe. Isso foi uma apunhalada. E ele não chamava o Silvio de peru, né? Imagine. O peru era um apelido que dava no programa. Porque o Silvio era locutor comercial do programa Anel de Nóbrega. E meu pai fazia umas brincadeiras com ele. Ficava atrás dele. Botava os braços debaixo assim das axilas dele. E ficava fazendo gás. Levantava a calça dele. E ele ficava vermelho. Porque tinha auditório. Tinha auditório. Então como se tivesse uma peça de teatro. É, isso foi no rádio. Foi em 54, 55. E meu pai, só um peru. É um peru, é um peru, é um peru que fala. E meu pai nunca chamou o Silvio de peru. Já estão fazendo aí uma história que é completamente mentirosa? Não, você sabe que eu só não tomei uma atitude. Eu só não tomei uma atitude em respeito. Porque eu acho que... Você está falando do filme? Essa série agora que virou série, né? Eu só não fui adiante. Porque eu acho que a pessoa quer exatamente... É o que eu falei para as meninas. E eu fiquei calado. Porque quando eu vi aquela cena, eu me... Você viu. Ele nem assistiu o resto. Não, eu parei. Eu não assisti. Não é na nossa vida. Aquele lá não é meu pai. Um absurdo. Botaram o meu avô. Meu avô morreu. Minha mãe tinha 13 anos. Tem lá o pai da minha mãe lá na série. Como assim? Então, não. Completamente desrespeitosa. É ridículo. Chamar de peru. Ninguém nunca chamou. E o que eu vejo... O senhor tem razão. Eles estão esperando a gente entrar porque eles querem se dar bem. Exatamente. Só isso. Daí o meu silêncio. Aí eu falei para as minhas irmãs... Nem dá bola. Não vamos falar nesse assunto. É, não dá ibope, né? Existem pessoas, uma agência, um grupo de pessoas que estão fazendo a história dele séria. Então, Renata, Daniela, meninas. Quando ficar, eles pedem para mostrar para a gente antes. A gente dá até opinião, conta a história direito, como é que é, como é que não é. Deixa eles fazendo pesquisa lá dentro do SBT. Porque quem quer fazer sério, faz sério. É. Né? Quem quer fazer sério, faz sério. Já está acontecendo isso. Já. Tem essa produção. Eu falei, então, esses merecem todo o nosso apoio e a nossa divulgação. Porque são pessoas sérias. Esses daí querem encrenca. Com certeza. Você também teve essa impressão. Eles querem encrenca. Querem. Eu não disse, eu fiquei revoltado. Eu também. Todas nós, né? Todas nós. Imagino. Porque isso foi de uma... Uma delicadeza, né? Essa grosseria, uma falta de respeito. Também acho. Na pior das hipóteses, a um senhor de 90 anos, que é a história da televisão brasileira. Não tem respeito nenhum. Pelo amor de Deus. Isso nos Estados Unidos ia dar... Não. Ia. Ia dar o... Ia. Ia. Mas a legislação mudou. No Brasil, você não pode mais proibir fazer... Mas quer ver só que coisa bacana? Biografia? Biografia. Ah, não pode. Não pode mais proibir. Qual é o nome do teu pai? Seno. Abravaneta. Não, Silvio Santos. Silvio Santos. E quem é o cara que fez isso? Ninguém sabe o nome dele. Ele é um nada. Ele é nada. Então, eles estão lá. Mas nem repercutiu esse filme também, né? Alguém pagou aquilo, tio? Alguém pagou e gerou trabalho, gerou emprego. Tem uma equipe técnica toda ali, séria, que precisa trabalhar e trabalhar e ganhar o dinheirinho deles honestamente. Mesmo que a intenção de quem estava fazendo não era tão assim. Mas sempre tem que olhar o lado bom. Gerou emprego pra um monte de gente. É, se pensar assim, é o lado positivo. O papai gosta de quê? Gerar emprego. Quem ele leva a sério? Os funcionários, né? É verdade. As colegas de trabalho. E o Carlos Roberto tem em si comum o seu pai. Todas as pessoas que trabalham com ele, né amor? Gostam de ser funcionários do Carlos Roberto. Engraçado, impressionante. Por quê? O respeito que ele tem com os funcionários. Troca. Esse respeito, essa simplicidade que a gente tem, troca. Eu tenho que olhar no olho dela. Por que não vou olhar no olho? A Rô trabalha comigo há quase 30 anos. Na família quase já, né? A filha dela, minha filhada, foi aniversário dela ontem. A gente vai comemorar hoje, porque o Tiago não tem peça, vamos hoje comemorar. A Laura nasceu na minha casa, fez 21 anos. É a pessoa que dedicou a vida dela à minha. A eu criar meus filhos. Eu pude trabalhar, fazer tudo o que eu fiz, porque a Rô estava lá em casa cuidando dos três. Então a gente tem essa simplicidade, essa coisa do papai, da minha mãe, da avó, né? E meus filhos são iguais. Meus netos também são iguais, né? E a vida é feita de troca, ninguém faz nada sozinho. É verdade. Eu olhando pra você assim, Cíntia, você falou que tem 60 anos, é isso? Sim, 60. Sua pele é maravilhosa. Você cuida com quem e o que você faz? Não, é sério, a sua pele não é amor. É. É muito boa. Eu sabia a idade dela, mas a do Beto. Aí é culpa da dona Gina. A genética. Da avó Rebeca, que eu sou muito a cara da minha avó Rebeca. Não tem, não tinha ruga, né? Eu não tenho. Você não tem. Já tá, né? Não, mas... Muito sol, quando era criança a gente tomava banho, tomava sol com Nujol e Urucum. Urucum. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.